Bom dia a todos, bom dia a todas, que horas tem agora? São exatamente 11 horas e 45 minutos do dia 28 de março de 2023, havendo número regimental, agradeço a participação dos senhores deputados Índia Armelal e Tiago Gagliasso e declaro aberta a primeira reunião ordinária da Comissão de Esporte e Lazio no sistema digital publicado no Diário Oficial de 23 de março de 2023. Passo a palavra ao deputado Tiago Gagliasso para relatar o projeto de lei número 3542 de 2021. Bom dia, bom dia. Boa tarde, quase. Bom dia, presidente Carlinhos BNH, meu parceiro, meu colega deputado, deputada Índia, minha parceira. Bom dia a todos aqui presentes na sala, bom dia a todos da Alerj. E, presidente, eu tenho uma emenda aqui para debater aqui, para propor aí para vocês, projetos de número de lei, conforme o senhor falou, 3542 de 2021, do deputado Carlos Mink, que dispõe sobre a sinalização nos espaços naturistas do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Na análise do projeto, presente no projeto, nota-se que o artigo 1º do parágrafo único, a linha A, descreve que é naturismo e diz que é prática acessível a pessoas de qualquer idade, o que inclui crianças e adolescentes, que detêm proteção especial. Observa-se também que o artigo 1º do parágrafo único, a linha B, restringe o lazer a pessoas que não estejam praticando o naturismo no espaço definido como naturista. Além disso, tanto o artigo 1º do parágrafo único, a linha B, como o artigo 2º do parágrafo 2º, inciso 1, devem deixar claro que o Código de Ética da Federação Brasileira de Naturismo se submete até nos espaços naturistas ao ordenamento do jurídico brasileiro. Portanto, a fim de dar prosseguimento ao projeto, proponho as seguintes emendas. Emenda modificativa. Emenda-se o artigo 1º do parágrafo único, a linha A, do projeto de lei, para trocar o trecho qualquer idade por maiores de idade. Com a seguinte redação. A, naturismo. Conjunto de práticas de vida ao ar livre em que é utilizado o nudismo como forma de desenvolvimento da saúde física e mental das pessoas maiores de idade, através de sua plena integração com a natureza. Emendas supressivas e aditivas. Emenda-se o artigo 1º do parágrafo único, a linha B, do projeto de lei, para suprimir o trecho exclusivamente e adicionar ao final do trecho, desde que não conflite com a legislação em vigor. Com a seguinte redação. B, espaço naturista. Aquele autorizado legalmente pelo Estado do Rio de Janeiro ou pelos municípios fluminenses, após a oitiva formal da entidade naturística local, situados em áreas destinadas à prática do naturismo observado. Sempre o cumprimento das normas de conduta prevista no Código de Ética da Federação Brasileira de Nudismo, a FBN, desde que não conflite com a legislação em vigor. Emenda aditiva. Emenda-se o artigo 2º do parágrafo 2º, inciso 1º do projeto de lei, para adicionar o trecho, desde que não conflite com a legislação em vigor, com a seguinte redação. Primeiro, a orientação da conduta adequada para a prática do naturismo, segundo o Código de Ética da Federação Brasileira de Naturismo, FBN, desde que não conflite com a legislação em vigor, vedando-se a realização dessa prática fora dos limites dos espaços naturistas, sob pena de sancionamento na forma da legislação civil e penal. Isso é o que eu estou propondo nessas emendas, dando principalmente para dar continuidade ao projeto, para que a gente possa prosseguir com o projeto, mas estou dando esse meu parecer, essas emendas, para a gente prosseguir. O parecer do relator, deputado Tiago Aguiar, se é favorável com emendas, vou estar aqui colocando em discussão. Em discussão, quem queira discutir, não, vem quem queira discutir em votação. É como vota a deputada Índia Armelal. Favorável. Como vota o deputado Alain Lopes. Favorável, presidente. Meu voto, eu voto com o relator. Então, todos os votos do projeto da lei 35.422.2021, foi o parecer, o parecer foi favorável. Dando prosseguimento, passa a palavra ao deputado Alain Lopes, para dar o parecer ao projeto de lei nº 05.2023. Bom dia, senhor presidente, vice-presidente de Armelal, o doutor Tiago Galhaço, e todos que estão presenciados. A meritória proposta rende justa homenagem ao maior representante do esporte nacional, Edson Arantes do Nascimento, nosso saudoso Pelé, ajudou a fazer com que os quatro cantos da terra conhecessem o Brasil e a arte do futebol brasileiro. Apesar de jogar com o Santos, Pelé viveu momentos históricos no Maracanã, onde marcou o greve do gol, onde estreou pela seleção brasileira aos 16 anos, em 1977, e onde também se despediu da seleção aos 31 anos, em 1971. É por estes e tantos outros feitos que as histórias de Pelé e do Maracanã se complementam. Por estes motivos, meu parecer ao projeto de lei nº 5.2023 é favorável. Parecer do relator, deputado Alan Lopes, é favorável. Vou colocar aqui em discussão, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Com voto a deputada Ainde Armelal. Favorável. Com voto o deputado Tiago Aglias. Favorável. Eu voto com o relator, meu voto é favorável. Tomado de voto do projeto da lei nº 5.2023, parecer favorável. Dando prosseguimento, passa a palavra. O deputado Márcio Galberra não se encontra. A gente vai estar retirando de pauta aqui o deputado Márcio Galberra. Dando prosseguimento, passa a palavra a deputada Índia Armelal para dar o parecer do projeto de lei nº 2.3.3.2023. Bom dia para todos presentes. Uma comissão só com pessoas que gostam muito e têm uma afinidade muito boa. Isso é muito legal. Infelizmente, nossos outros amigos não estão aqui. O projeto de lei nº 2.3.2023, da deputada Verônica Lima, que institui o programa Futebol para Todos no Estado do Rio de Janeiro. A proposta é meritória e se destina a conceder descontos em partidas de futebol realizadas em clubes, agremiações ou entidades responsáveis pela comercialização de ingressos para pessoas em situações de baixa renda, assim entendidas aqueles cadastrados no Cade Único, nos termos do Decreto Federal nº 6135, de 26 de junho de 2007. Isso posto, trata-se de matéria relevante para permitir a popularização do acesso aos eventos esportivos e futebolísticos, muitas vezes inacessíveis aos indivíduos que recebem renda básica, sendo o parecer favorável ao mérito da proposição. E, para quem não sabe, é uma das lutas aqui dessa comissão, e estivemos ao Maracanã fazendo uma fiscalização para que isso fosse possível. Então, meu voto é favorável a esse projeto. Parecer da relatora deputada Índia Armelal é favorável? Está colocando aqui em discussão. Em discussão. Não haveram quem queira discutir em votação. Favorável. Com o voto, deputado Alon Lopes. Favorável, senhor presidente. Com o voto, deputado Thiago Agliassi. Favorável, senhor presidente. Meu voto é o voto com a relatora, meu voto é favorável. Tomado os votos do projeto de lei 236-2023, parecer foi favorável. Prosseguindo de acordo com o artigo 40 do Regimento Interno, passa a presidência dos trabalhos a deputada Índia Armelal. Presidente dos Trabalhos da Reunião, concedo a palavra ao deputado Carlinhos BNH para relatar seus pareceres. O projeto de lei número 2771-2017 da deputada Marta Rocha, que distribuiu sobre a realização de eventos esportivos de artes marciais no estado do Rio de Janeiro, na forma que menciona. Meu parecer é favorável com a emenda. O projeto é muito pertinente, porém, no artigo 7º, No artigo 7º, a gente faz uma alteração visto que a existência de uma ambulância poderia inviabilizar alguns campeonatos devido ao alto custo. Então, colocamos a obrigatoriedade de uma equipe médica com desfibrilador ao invés de uma ambulância. Ali me bolou, né? Ao invés de uma ambulância. Foi? Foi, né? Foi. O parecer do relator Carlinhos BNH é favorável. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota o deputado Alan Lopes? Favorável, senhora presidente. Como vota meu nobre amigo Tiago Gagliasso? Favorável, minha vice-presidente. Eu voto favorável também. E, então, tomados os votos, o projeto de lei 2771-2017, o parecer foi favorável. Concedendo novamente a palavra ao deputado Carlinhos BNH para relatar o próximo parecer. Projeto de lei número 237-2023, deputado Andrezinho Ceciliana, que declara o município de Búzio, capital da Canoa Havaiana, no estado do Rio de Janeiro. Meu parecer é favorável com emendas. O parecer do relator deputado Carlinhos BNH é favorável com emendas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota Tiago Gagliasso? Favorável. Eu não estou acostumado a gente chamar de deputado, tá? Desculpa, deputado. Como vota deputado Alan Lopes? Eu queria fazer uma solicitação ao presidente, só se podia ler a emenda, por gentileza. Sim. A emenda número 1, modifica a emenda do projeto de lei número 237-2023, que passa a ter a seguinte redação. Declara o município de armação dos Búzios, capital da Canoa Havaiana, no estado do Rio de Janeiro. Emenda número 2, modifica. Modifica-se o artigo 1º do projeto de lei número 237-2023, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica declarado o município de armação de Búzios como capital estadual da Canoa Havaiana, no estado do Rio de Janeiro. É só essa modificação que vai passar a ser capital estadual da Canoa Havaiana. Voto favorável, presidente. Eu voto com o relator. Tomado os votos do projeto de lei 237-2023, parecer foi aprovado. Relatado os projetos, repasso a presidente, ao nobre amigo deputado Carlinhos do BNH. Reassumindo a presidência, passamos a discussão em deliberação dos seguintes temas. Proposta de audiência pública para fiscalizar a concessão do estado do Maracanã. Em discussão. Uma pausa para os senhores, para a gente conversar esse tema aí. É justamente pela fiscalização de antemão que parabenizar todos os membros dessa comissão que fizemos um grande trabalho lá no Maracanã, que repercutiu de uma forma muito positiva perante a população. Uma fiscalização de uma forma que nunca foi feita nessa casa. Vários deputados se reuniram de várias comissões. Outras comissões foram com a gente lá. Então, cada um aqui teve um desempenho exemplar, espetacular. Isso que a população espera da gente. E a gente conseguiu juntar muitas provas, muitas denúncias que a gente conseguiu pegar naquele local. E estamos tentando deliberar aqui uma data para uma audiência pública para convocar aqui todos os órgãos ali e que se envolve ali com a administração do Maracanã para que a gente possa tirar nossas dúvidas e estar dando resposta à população de todas aquelas irregularidades que nós conseguimos localizar naquele local. Cara, isso vai de encontro ao que a Verônica propôs no projeto, que é entregar realmente um evento ali dentro do Maracanã que seja para a população, para o trabalhador. Porque hoje você ir em um evento onde você tem que ir pelo menos 200, 300 reais para gastar com você e sua família. Nem todas as pessoas têm acesso a isso. Então, os deputados foram ali, se exporam. E muita gente, graças a Deus, veio atrás reclamando. A gente trabalhou mesmo. Teve gente que, vocês ficaram vendo o jogo, cara. A gente andou aquele... Cara, eu entrei em buraco no Maracanã que eu nem imaginava que existia. A gente rodou aquilo ali. Todos os deputados arrumados. A gente suando, estava um calor do caramba. A gente rodou tudo, falou com todo mundo. Está tudo anotado. Nós vamos trabalhar para que realmente o Maracanã volte a ser do povo. Que a gente volte a ter esse prazer de ir. E eu queria fazer só uma pergunta. Eu acho que são duas semanas para marcar a data. Sim. Para poder avisar as autoridades. Para mim, um quanto mais rápido a gente puder fazer isso aí. E lembrando também que essa nossa... Como é que... Fugiu a minha cabeça. Essa nossa operação, não. Fiscalização. Fiscalização. No Maracanã também foi muito se botando no lugar do consumidor final, que é o torcedor. Sim. E em nenhum momento a gente está reclamando. A gente sabe que o clube precisa do faturamento. A gente sabe que o ingresso de uma final é mais caro do que uma ingresso de um jogo normal. Que a gente... Que precisam também ter setores caros no Maracanã. Diferenciados. Diferenciados. Às vezes que a pessoa quer um tratamento exclusivo. Mas, justamente, a gente quer incluir pessoas que estão ali para torcer. Para estar ali que não têm a menor condição de pagar R$ 30,00 numa pipoca, R$ 15,00 numa cerveja. Onde a gente quer organizar, de fato. Você pode ter, sim, o setor exclusivo no Maracanã. Eu acho que é o direito do clube, e está no orçamento do clube, propor para que, de fato, se o Flamengo tem um time daquele em campo, se o Vasco tem um custo daquele em campo, também conta com a arrecadação dos ingressos. E que, em nenhum momento, essa comissão visa se opor a isso. E, sim, dar uma oportunidade para o Maracanã, que é nosso, o slogan do Maracanã é o Maraca é nosso, para que a gente possa estar. Queria parabenizar também a todos que participaram, cada um do seu setor, a Índia, vendo o lado de uma mulher, como é um banheiro feminino, de um estágio naquele local, ele vendo a questão dos preços. Enfim, foi muito legal, e foi um prazer, um aprendizado, presidente. Estou com vocês lá. Sr. Presidente, acho que, além de tudo o que já foi falado aqui, dos preços abusivos praticados, a gente tem que levar muito em consideração a questão fiscal, porque o que a gente encontrou lá são crimes. E a gente precisa colocar a fazendária nesse processo, porque a maioria das empresas não tinham nota fiscal dos produtos. A gente fiscalizou, o setor que vende camisas não tinha nota para o consumidor, a pipoca, a nota que era emitida era de uma empresa diferente da empresa que estava registrada. Então, a gente está falando aqui de crimes, e isso precisa ser investigado. Claro, o Estado está sendo lesado, além de o torcedor estar pagando um preço abusivo, sem nenhum tipo de fiscalização. Aquilo virou território de ninguém. E não é justo, como a deputada Índia disse, o Maracanã como um todo, o futebol brasileiro está se tornando um evento para a elite. Os pobres não têm mais condições de ir ao estádio, que era a única maneira, muitas vezes, de extravasar e de proporcionar aos seus filhos, à sua família, alegria, porque você compra um ingresso a R$ 60,00, se você quer levar seus dois filhos, já está falando de R$ 180,00. Você compra uma pipoca de R$ 30,00, para dividir para R$ 3,00, você compra a latinha de cerveja, a gente viu lá, R$ 12,00. Quer dizer, com menos de R$ 300,00, você não consegue mais levar seus dois filhos ao Maracanã para proporcionar a eles isso. Então, isso é um absurdo, visto que R$ 300,00, a gente está falando de praticamente 25% do salário mínimo. Então, a gente precisa esclarecer isso para a população, para que eles saibam que nós estamos fazendo a nossa parte, envolver a população nisso, e, claro, fiscalizar a questão das notas fiscais, muito importante, porque a gente está falando de crimes. Presidente, só para adicionar também, isso também tem um impacto muito grande na segurança e no trânsito do Maracanã. Então, quando você põe um ingresso, eu acho que realmente cabe ao clube, dentro do orçamento do clube, até porque o clube também tem o projeto de sócio-torcedor, onde tem ingressos acessíveis, sim, para a grande parte da população. Mas essa questão da bebida e dos insumos, o clube não arrecada. Geralmente, é uma empresa, conforme o deputado Alan Lopes falou. E o que isso faz? A carreta de você ter um trânsito muito maior, porque as pessoas vão chegar mais tarde. Eles querem glamourizar o Maracanã, mas não dão uma entrega europeia, que é onde você tem a cultura de chegar mais cedo, justamente para você beber com a sua família, para você almoçar. Só que lá, como é que você vai chegar mais cedo? Se o cachorro quente na porta está R$ 3,00 e lá dentro é R$ 15,00. Enquanto a cerveja lá do relatão é R$ 10,00. E lá dentro, meio latão é R$ 15,00. Então você acaba aglomerando uma quantidade de pessoas e isso causa um dano à polícia militar, ao trabalho da polícia militar, porque todo mundo quer entrar de uma vez só, porque o jogador não vai esperar o cara tomar cerveja para entrar em campo. E, consequentemente, isso gera um caos. Entendeu? É spray de pimenta, aí começa a ter tumulto na fila e, sem contar, o entorno do Maracanã, que a gente sabe que são ruas fechadas, que a gente já lida com o problema da violência da torcida. Às vezes, um detalhe como esse, de uma bebida cara, como a carreta em diversos problemas externos no estádio. Então, só para dar esse parecer aí também para o senhor. Presidente, se me permite só lembrar que a gente precisa dar continuidade nessa fiscalização, porque a gente ainda não atuou na questão do estacionamento. Porque tem um outro fator importante aí, que é o estacionamento irregular aos arredores do Maracanã, principalmente na UERJ. É um lugar que a gente vai ter que colocar o dedo na ferida, a gente sabe como funciona. tem um esquema grande de dinheiro para a utilização do estacionamento e a gente vai precisar fazer essa fiscalização. Eu já aproveito aqui para colocar em pauta essa discussão para uma próxima, uma nova fiscalização, onde a gente possa ver a questão do estacionamento aos arredores do Maracanã e até dentro do Maracanã mesmo, porque a gente sabe que tem muita irregularidade. Com certeza. E também os espaços que estão no Maracanã, conforme a gente caminhou, que não estão sendo utilizados. como o Parque Aquático, como a pista de atletismo que estava lá, as moscas, digamos assim, abandonadas, onde poderia estar sendo utilizada para algum espaço, por alguma coisa. Enfim, é complicado esse Maracanã. É importante também, o Tiago, lá na Índia, eu estive tentando localizar o contrato de concessão no Maracanã e ele não está exposto no portal de transparência. Isso é uma coisa muito importante também, que a gente tenta ter acesso ao contrato para a gente saber até, para ter algumas respostas, algumas dúvidas que a gente tem, como o monopólio da Brahma, que é só a Brahma que é vendida dentro do estádio. Outra dúvida que a gente precisa tirar também, colocar em pauta aqui, sobre policiamento, porque a gente sabe que a partir do momento que o Maracanã está sendo administrado por uma empresa, por um consórcio que é particular, o governo do Estado, a polícia militar, para atuar dentro do estádio ali, é a mesma coisa que fizesse uma segurança dentro de uma Via Show, dentro de uma Rio Sampa, e o policial militar não recebe nada para estar ali. Então, a empresa, ela ganha, mas o que a polícia militar, o que o policial militar que está prestando serviço ali, que muitas vezes até é prestando serviço extra, e não é repassado o RAIS, não é repassado nada, e o que o consórcio oferece para o governo do Estado, o que o consórcio colabora com isso. Então, é uma parte que a gente tem que também, hoje eu estive até no BEP, lá conversando com o comandante do BEP, justamente para trazer essa informação aqui, saber o que o policiamento, porque nós verificamos lá, tinham mais de 30 viaturas dentro do Maracanã, paradas lá dentro, e a gente com caos na violência no nosso Estado, e as viaturas deslocadas para estar dentro do Maracanã, fazendo, é claro, segurança de um evento esportivo que é do Estado, mas que está sendo organizado por um consórcio que é particular, que não é um consórcio público, não é uma empresa pública. Então, é uma dúvida que a gente tem que tirar através, através, claro, do documento, da concessão, que a gente não conseguiu ter acesso, mas estou tentando de todas as formas ter acesso para a gente poder tirar essas nossas dúvidas aí quanto à situação da segurança, que a nossa fiscalização, deixando bem claro, que a nossa fiscalização começou no entorno do Maracanã, do lado de fora do Maracanã. Nós podemos observar vários cambistas, as pessoas vendendo, é claro que a gente aqui é a favor de cada um leve seu alimento para casa com tranquilidade, mas a gente precisa que tenha ordem, como falou do próprio estacionamento. O Maracanã hoje é um local esportivo que não oferece um estacionamento adequado para a população. Essa que é a verdade. Só quem tem acesso ao estacionamento do Maracanã, a gente sabe que aquelas pessoas da alta sociedade que têm acesso a um cartãozinho para estacionar mais o povo que vai para o Maracanã ou vende trem ou vende um ônibus ou então vai ali, paga um cara que abre uma garagem e cobra 50, 60 reais para deixar botar o carro na garagem. Então, para a gente oferecer um evento esportivo daquele porte ali que são realizados no Maracanã, tem que se pensar até usar essas áreas aí que estão abandonadas justamente para tentar facilitar ao povo que vai ao estádio, que vai ver o estádio, que acabou mais uma vez, mais uma prova aqui que toda esse tipo de organização que foi feita ali, desculpe usar essa fala, mas parece que foi organizada para espantar o pobre do Maracanã, dando a condição do trabalhador, do assalariado poder ver um evento esportivo naquele estádio lá. Então, é uma coisa que a gente tem que colocar aqui para a gente pedir para eles darem essas informações para a gente. Com certeza. E além disso também é fácil você administrar só a concessão do Maracanã, mas é o complexo Maracanã. A empresa não quer administrar o atletismo, não dá público, não dá audiência, é fácil também. E aí ainda bota em risco a situação do policial. Conforme você falou, o policial que não está ali recebendo algum tipo de efetivo ou alguma remuneração a mais e você está botando em risco. É diferente de você botar um policial às vezes num show que você tem que ter alguma multidão ou num evento, enfim, em diversos eventos ali você está de fato botando o policial numa zona de conflito. Levando em conta que você trava o torcedor para entrar, você, com essa política de preço, você consegue embriagar o torcedor mais exaltado a entrar de uma forma diferente e você está lidando com o risco do policial que está ali lidando com o cara que está querendo entrar em cima da hora, que está querendo entrar com... você promove também a parte de querer entrar com artefatos dentro do estádio. Ou você acha que quantas pessoas falam vou ver aqui fora vou botar uma garrafa de bebida aqui dentro. Então você está levando risco também à população a partir do momento que o cara da fiscalização, enfim, essa concessão não pode ser somente ao Maracanã, tem que ser com o parque aquático, tem que ser com o estacionamento e principalmente com aquele vazio que ficou a pista de atletismo que é um absurdo. Acabada a discussão e não havendo quem queira discutir está colocando aqui em votação em votação a deliberação da audiência pública como vota a deputada Índia Armelal favorável como vota o deputado Alan Lopes favorável, presidente como vota o deputado Tiago Aglias favorável, presidente meu voto é favorável logo está deliberada a audiência pública para fiscalizar a concessão do estádio do Maracanã tem uma previsão aqui uma data que a gente pode estar fazendo essa audiência pública aqui para maio mês de maio e a gente poder estar realizando no dia 8 de maio aí só para a gente de maio é segunda-feira uma segunda não é melhor fazer abril ali de 18 a 25 a gente tem duas a três semanas é porque esse mês agora a gente tem vários feriados então por isso que a gente está semana santa a gente está tentando fazer no início de maio dia 25 dia 18 de abril é algum feriado? tem que ser segunda dia 17 é feriado? dia 17 de abril são três semanas para frente quem que acha melhor? não, porque eu acho que o que é assim a população que é resposta a gente jogar lá para maio cara entendeu eu falaria dia 17 de abril segunda-feira estão de acordo? concordo então vamos colocar para o dia 17 17 é a data da audiência pública que horas? 10 normal? o horário é montar não definir só precisa a gente definir o horário posteriormente só vamos definir o horário para a gente ver o horário disponível que tem aqui na casa para a gente poder fazer que tem que ter aprovação a gente vai estar publicando o horário tá bom? tá o próximo item da pauta é sobre a deliberação de ofícios recebido pela comissão de defesa civil com edital publicado na presente data para uma audiência pública conjunto senhores deputados já estão munidos do presente ofício deputado tônio de paulo distribuído anteriormente pelo secretário tá colocando discussão aí que o tônio de paulo solicitou uma audiência pública conjunto com a nossa com a nossa comissão aí como voto tá colocando a data ele vai estar passando tá passando a data pra gente ainda vou colocar aqui em votação como voto a deputada Índia Armelão favorável como voto o deputado Alan Lopes favorável como voto o deputado Tiago Agliasso favorável tá a gente vai estar passando essa data aí da audiência em conjunto com a comissão de defesa civil foi aprovada último item da pauta deliberação de requerimento de informação senhores deputados já estão munidos dos presentes de requerimento distribuído pelo secretário tá aí com vocês e esses requerimentos que estão aí foi algumas perguntas que nós vamos enviar essa informação pra eles pra gente ter essas informações se os senhores quiserem acrescentar algo aí a mais só tá só poder só acrescentar pra gente poder tá enviando através da comissão esses requerimentos de informação só vocês lerem aí pra gente não precisar tornar público aí pra que eles informem a gente aí tudo que a gente tá pedindo vou botar aqui em discussão para os senhores sobre o comissário sobre o tema deputado Thiago Galeaz perfeito tá ok caso a gente tenha alguma observação alguma alguma pergunta mais tarde eu consigo fazer essa modificação que eu não consigo é parar é pra analisar então tá favorável tá eu vou levar pra ali lá mas a princípio pelo que a gente leu por cima tá tudo ok é eu acho que pode adicionar também essa questão né o motivo da concessionária sempre sabendo que é um complexo esportivo do Maracanã por que que é só o estádio então aquilo ali então tá então vamos abrir concessão do espaço da da pista de atletismo pra outra empresa aí ela vai falar não mas aí não então é o Maracanã entendeu aí fica complicado vai ficar lá o parque Marialen aqui com uma empresa o parque da outra por que não os três ou então se pode tá bom vocês querem só o Maracanã ok a gente também abre concessão pra pra outras coisas isso pode gerar conflito de datas né sim sim que a gente vai priorizar só porque é uma partida de futebol amanhã se tiver uma uma etapa de natação ou uma uma questão então eu acho que é importante também as pessoas olharem com carinho e dar contrapartida social acho que a concessão tem que dar contrapartida social pro pra população não adianta só lucrar com o Maracanã né e não estar entregando da forma adequada mas sim ativar outros espaços também da da concessão então eu acho que fica essa minha pergunta isso que é importante né Tiago isso que é importante a gente ter acesso ao contrato de concessão né justamente pra gente entender o que que diz no contrato é só o Maracanã ou é o complexo do Maracanã porque se falar que é só o Maracanã pode se abrir um um precedente aí pra uma outra empresa administrar o resto do complexo se não se disser que é o complexo do Maracanã é responsabilidade de todo o consórcio lá tomar conta de todo o complexo organizar aquilo tudo lá é importante esse ponto que você tá colocando ele tá falando do contrato nem empresa tinha contrato lá que a gente pediu que não emitia nota fiscal imagina se ia estar no portal da transparência ou da concessão então assim a gente tem que bater muito que a gente vai ter muito trabalho inclusive que os clubes também se comprometam a é fácil encher o Maracanã no no Fla-Flu agora e talvez uma competição de nado sincronizado sim né o clube eu acho que só o clube tem essa força também pra se comprometer com o público né e eu acho que é pior que eu acredito que daria certo é realmente questões de detalhe pra gente trazer mais os esportes e promover os outros esportes além do futebol cara deixa eu falar eu fui atleta profissional de natação fora o futebol qualquer esporte amador é visto é muito difícil Thiago a gente pode trazer a gente tinha época Gustavo Boas Xuxa sou dessa época eu fui caloura deles numa Copa do Mundo nem a Copa do Mundo encheu só enchia dos próprios pais e participantes de natação o futebol vai todo mundo até quem não entende a minha mãe vai o seu filho vai o esporte específico é muito difícil então não tem que ser só os clubes a gente tem que ter uma cultura é uma cultura diferenciada não é à toa que nossos atletas vão embora do Brasil o nosso único campeão olímpico o Cedacielo se preparou lá fora nós na base nós recebemos convites pra ir lá pra fora então assim apesar de a melhor estrutura até então era Santos São Paulo que foi pra onde a gente foi mas isso que o Thiago falou é muito importante porque aqui não estamos só falando de futebol quero que as pessoas entendam isso a gente tá no esporte em si a gente tá tendo a fiscalização do Maracanã pra população mas estamos pelo esporte e essa observação do Thiago é muito boa a gente tentar mudar a cultura das pessoas só futebol futebol temos vários atletas de outros esportes até esportes que as pessoas não conhecem que a gente pode botar em pauta pra fazer trabalhos sociais agenda muito legal e muito pela programação também né India eu acho que quando você melhora o entorno do Maracanã você pode propor uma pessoa que talvez não seja tão interessada pela natação porque o futebol é paixão você fala vou apanhar da polícia vou arrumar uma confusão vou não sei o que vou pagar ingresso mas vai você propõe algo você vai na natação não vou fazer mas se você vai num ambiente onde você a prova disso são os esportes e os gamers eu nunca fui nunca quer dizer eu sou então não sou nela que sou sim mas levei amigos e ele se identificou pelo espetáculo pelo entorno por tudo que aquilo proporcionava então quando você vai no atletismo e realmente levar um cara lá pra ver um atletismo nas condições que está o cara acho que nem nunca mais volta mas se você leva o entorno onde dentro desse projeto você também atende as pessoas faz um exame a gente pode como Estado a gente pode também estar levando pô às vezes o cara tem uma sessão de fisioterapia pode ter na natação quantas coisas pode relacionadas ao salvamento de vidas enfim pode equipar se você traz essa culturalmente a gente começa a modificar isso o lazer conforme está escrito na sua comissão e presidente é o que precisa prevalecer ali naqueles espaços até ano que vem um fato importante nós vamos ter uma essa comissão aqui vai ter um tem um posicionamento muito importante que o Bernadão anunciou por um mês agora que que passou né é o retorno do pré-olímpico né de vôlei pro Rio de Janeiro então é é mais um um evento esportivo de de grande relevância no nosso país né no nosso país no mundo inteiro e que vamos ter essa comissão que vai ter que trabalhar muito pra que não aconteça essas coisas que estão acontecendo no Maracanã né porque é um pré-olímpico de vôlei que vão chegar lá vão pegar fazer com que um evento seja um evento caro e quem tem que pagar essa conta seja o trabalhador ou o cidadão a gente vai ter que fiscalizar muito pra que tudo que aconteça lá seja de acordo com a normalidade que tem que ser que é pro cidadão de bem pra o cidadão pro trabalhador pra pessoa que não só aquele da alta sociedade ou falar o linguajar o rico tenha acesso mas que também aquele da periferia o mais humilde também possa ter a possibilidade de assistir um evento isso é que é uma função nossa né é importante né referente ao requerimento seu presidente sem observações voto favorável isso aí presidente eu acho que também só pra concluir o que você falou é um efeito muito cascata né a gente vai ativando o espaço né a gente sabe que tem um legado olímpico aí que tá jogado as traças a ponto de um torneio de ATP vir pro Rio de Janeiro e ter que alugar o Jockey Club pra tá botando uma quadra modular desconfortável e a gente tem um estádio de tênis parado que não atende o que é um torneio de tênis então eu acho que a gente fazendo dando esse exemplo no Maracanã também vai ter esse efeito cascata pra que a gente possa tá investigando e fazendo essa fiscalização nos outros espaços acabada a discussão e não havendo quem queira discutir ser colocado em votação como voto a deputada Índia Armelal favorável como voto deputado Alan Lopes favorável como voto deputado Tiago Gagliasso favorável presidente voto favorável os requerimentos de informações foram aprovados nada mais havendo tratar agradeço mais uma vez a presença de deputado e todos os demais declaro encerrada presente em reunião ordinária AIS são exatamente meio dia e vinte boa tarde a todos Deus abençoe uma boa tarde um bom dia de trabalho boa tarde a todos e aí Legenda Adriana Zanotto